Fala pessoal, bem-vindos aqui ao canal GameZone, no vídeo de hoje é mais um dicas para iniciantes eu tô trazendo aqui o game Tony Hawk Pro Skater 2, aproveitando aí o hype do lançamento que teve para Playstation 4, Xbox One e sei lá que mas caralho a casa teve esse negócio, quer dizer, eu acho que não sei, mas é isso aí, eu tô jogando aqui a versão de Playstation 1 do Tony Hawk Pro Skater 2 e eu vou estar dando para vocês algumas dicas interessantes sobre esse jogo aqui que muita gente talvez não conheça, dicas super básicas que vai ajudar vocês nas manobras, ok? Então primeira coisa basicão aqui ó, quando você joga, você geralmente, o internet faz isso aqui ó, larga o botão e o boneco fica desse jeito aqui, a dia que segure sempre o X, ele vai ficar em posição preparado para chute, para pular, se eu soltar o X, repare ali no controlezinho, vocês vão pressionando, ver o botão X pressionado, ele vai dar já um impulso maior, então na ponta das coisas que você for impular, na pontinha, solta o X, ele vai dar um leve impasso, você é impulso a mais ó, sempre na pontinha do que você for pular, de um pulso, solta o X, quer dizer, o triângulo é o botão de slide, tá bom? A maioria das pessoas faz isso aqui ó, volta, aqui, faz isso aqui ó, aí vai isso aqui, não, você vai fazer o seguinte, viu a área de grind? Segura o triângulo e vai trocando, fazendo, porque eu vou explicar melhor, no meu caso ó, vamos voltar aqui, aqui, eu seguro o triângulo, repare aqui embaixo, no controlezinho, o triângulo será segurado e o X pressionado, eu seguro assim ó, o que que eu faço cara, para segurar o triângulo ó, eu jogo dessa forma, você poderia mudar o botão, por exemplo, poderia colocar o triângulo aqui ó, no caso, se você joga no emulador, poderia botar o grind, é o triângulo no R e no L1, seria uma possibilidade, vamos voltar para cá, então, seguro o triângulo, e peço o X, vou apertando o X, ó lá ó, sempre, aí ele vai combando, beleza, aí para melhorar, o que que eu vou fazer? Eu vou pressionando os botões do direcional, em várias direções, fazendo combos, tá bom? Então, olha lá, repare que fiz vários combos, certo? E outra coisa legal ó, para quadrado, vou também pressionando o quadrado, em várias direções, para você estar fazendo vários manobras ó, ele vai fazendo várias manobras, quando descer ó, reparem que eu não caí, a montagem continuou, o que é que eu fiz? Volta, utilizei uma coisa no jogo chamada manual, no skate, chamada de manual, manual, tem isso aqui ó, eu vou pular, e pressione para baixo e para cima, ele vai ficar apoiando o skate nas pontas, e você pode equilibrar, com isso, você, ó, o tempo está acabando né, reparem que agora o tempo está acabando, vou esperar o tempo acabar, tempo acabar, tempo acabar, pulei, ó, continue contando ó, o tempo parou, e eu continuo contando, de semana, de campeonato, hora, que você precisa fazer, muitos pontos, vamos de novo lá, mostrar as dicasinhas legais, então vamos reformular, a ideia boa, ó, deu o grind ó, tá vendo ó, eu fico sempre com o bando, grind, manual, e várias manobras, reparem ali o grind ó, 26 mil, mas tem que tomar cuidado com, é, isso aqui ó, do manual, para estar sempre, no ponto, no meio, porque se ficar muito embaixo, você cai, vai, se ficar muito em cima, aí eu já fico aqui com o bando ó, fazendo vários manobras, e terminei, 14 mil, dá para fazer muito mais que isso, não, dá para fazer muito mais que isso, é porque eu estou enferrujado, gente que faz aqui 100 mil, até mais, outra coisa legal, vocês repararem aquilo ali ó, para combar, isso é chamado gap, opa, volta, isso é chamado gap, é quando você atravessa uma coisa de um ponto a outro, alguma coisa desse tipo, ele vai ficar azul, reparem ali ó, parece uma pontuação azul, quer dizer que você atravessou um lugar, agora se liga ó, com o b, vim aqui, subi, encaixei, 26 mil, então, é interessante, como eu disse, você está sempre comprando flips, com manuais, e grind, e também gaps, gaps, dá muita pontuação, reparem aqui, eu vou pular esse ônibus, outra coisa interessante, você utilizar o 2 para frente, pressionando o 2 para frente, o botão de pulo, que no caso é o X, ele vai fazer isso aqui ó, que é o nocomplay, o nocomplay tem um outro nome, é isso mesmo, aí ó, na pontinha ó, 2 para cima, para baixo, para cima, agora eu vou fumbando, tá, olha lá, a pontuação, 16 mil, então vamos estar explicando aqui para vocês melhor, o que é que eu estou fazendo direitinho, e observe muito no meu controle, tá, observe no meu controle, ó, 2 para cima, ah não, vamos voltar aqui, ah não, deixa que eu quero cortar esse ponto, vamos lá, vamos lá, acabou, beleza, nesse ponto aqui ó, vou colocar 2 para cima, e quadrado, aí completei com o manual, vamos lá de novo, 2 para cima, quadrado, aqui está muito perto, vamos pegar o impulso, 2 para cima e o X, ele vai só dar o pulo, já para estar imediatamente, perto do quadrado, que para ele gerar manual, já gerar manual, fica apertando para baixo e para cima, para ele completar o gap, olha lá, ó, para baixo e para cima, para baixo e para cima, completei o gap já, no combo, ó, completei o gap no combo, no manual, soltei, pontuação, só que o ponto, como você vai repetindo, ele vai diminuindo a pontuação, vou lá, então tudo isso aqui pode estar fazendo ponto, não é um tipo de combo, a ideia é você estar combinando um monte de coisa, até que Tony Hawk tem um joguinho, é como é que eu posso dizer, arcade, vamos dizer assim, onde a física real não existe, entre aspas, né, é, aqui você pode estar fazendo diversas coisas, ó, combo manual, o segredo é sempre manual, pulei aqui, ó, dois para cima e o X, para pular, já criei um combo, quanto mais manobra você conseguir fazer, melhor, e sempre que você pular, ó, vá botando, o para baixo e para cima, para ele gerar o manual, passa sempre isso, olha lá, dois para cima, para pular, já dou no combo, já começa o combo, já caiu no manual, já pulei no ar, fica passando para baixo e para cima, para ele gerar o manual, manual ele continua combando, olha lá, aqui, manual, olha lá, manual, sempre que eu pulo, eu fico apertando o manual, só que eu estou exagerando, tá gente, para poder ter sido uma ideia, a gente está sempre com o bando, olha foi o capítulo que decolou, mas reparem que também a pontuação começou a diminuir, por que começou a diminuir? porque eu estou repetindo demais os movimentos, quanto mais eu repito o movimento, mais ele vai diminuindo a pontuação, então, bora tentar reformular aqui um pouquinho, mais pontos, show de bola, vamos reformular aqui de novo um pouquinho, se eu botar dois para frente, ele dá o no complexo, beleza, para eu fazer uma combina interessante também, eu estou transpassando o gap, que é locais onde você passa, de um ponto a outro completo, sem tocar em nada, certinho, e, sempre segurando o botão X, sempre segurando o botão X, solta sempre nas pontas do botão X, para ele dar mais impulso, no A, sempre utilize o manual, tem que apertando para cima e para baixo, para ele poder utilizar o manual, e você poder fazer combos, ó, aqui eu posso estar apertando, o manual e fazendo manobras, evita manobras longas, por exemplo, tem essa aqui, acho que eu vou para frente, não, tem uma manobra aqui que é o body varial, body varial, ele dá um, ele é um, tem algumas manobras que são mais demoradas, então não é aconselhável você dar, então, você está sempre pegando impulso em locais, por exemplo, rampas, sempre na ponta, solta o botão de pular, sempre na pontinha, soltei, ele pega mais impulso, eu posso botar o do No Comple, que é o 2 para frente X, para gerar um combo maior, já começar pulando com o combo, e posso já pular também, com bola, e encaixei o manual, aí eu vou adicionando novos combos, deixa eu dizer que é legal, quando você cai, eu vou cair aqui de propósito, deixa eu cair, não, para trás, para trás, ele é normal, agora eu vou cair, fica passando o botão rápido, ele levanta mais rápido, outra dica legal, sempre que você for, tiver que abandono o seu tempo, você precisar fazer mais pontos, começa a dar manual, começa a fazer muito manual, que aí o manual continua contando como, como, manobra, tá, então é isso aí galerinha, espero que essas dicas tenham ajudado vocês, a jogar esse jogo, tá, não sei se eu fui, bem claro nas explicações, mas é isso, sempre utilizando manuais, para fazer combos, e sempre ligado, na barrinha ali, ó, naquela barrinha verde, porque pode dar caquinha no combo, sempre, outra coisa legal, é você estar trocando de ponto, onde você sabe que vai dar, gap, eu estou com um pouco de pulso, volta, olha lá, volta aqui, aqui ó, aqui dá um gap, gap dá um ponto, muito, uma pontuação muito boa, aqui por exemplo, dá uma pontuação muito boa, você acaba gerando um pouco, então, sempre cuidado, com, a pontuação e equilíbrio do boneco, tá bom, aqui, aqui tem um gap, aí quando você atravessa o gap, e ali vai tomar mais pontos, então é isso aí, como eu disse, espero que eu tenha sido claro com vocês, nesse tutorial, que tenha ajudado vocês aí, a jogar esse game, que é muito bom, agora eu lembrei, que eu baixei a música, e a música continua tocando, não era para tocar música, vou tomar copyright, não é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e a gente se vê em outros vídeos, ah, não esquece de ver, nossas redes sociais, aqui embaixo também, a gente se vê em breve, valeu!